Olá pessoal sejam bem-vindos mais um vídeo para vocês aqui no universo das suculentas e cactos e olha aí quem aqueles que gostam de fazer o plantio de suas suculentas e cactos em vasos de cerâmica então tá aí pessoal a gente montou alguns arranjos agora na verdade não são arranjos simplesmente plantamos tanto os cactos quanto as suculentas em vasos de cerâmica tá bom e algo interessante todos eles todos eles como vocês podem ver aqui pessoal todos eles não tem furo e muita gente pergunta né porque plantar e ele não ter furo não precisa para drenagem na verdade a quantidade de água que vai num vasinho desse é muito pouco segundo tá bom algo interessante pessoal ele não vai ficar no tempo esse vaso fica numa estrutura fica coberto a ideia é assim quem comprar eles muitas vezes aqui são encomendas e também alguns outros nós vamos fazer para uma feira então muitas vezes pessoal não fica fica às vezes na claridade numa perto de uma janela e e assim por diante por isso que eles não vão furados tá bom mas algo interessante muita gente pergunta sobre o cultivo de suculentas e cactos em vasos de cerâmica se você não tem ele impermeabilizado gente algo interessante o vaso ele sempre vai mostrar se o seu substrato tá úmido ou não argila o barro vai mostrar se ele tiver molhado você vê que consegue ver se ele tiver seco também você consegue ver porque ele tem esse aspecto assim ó que nem esse aqui ele tá bem seco tem pouca umidade no substrato ou seja a umidade passa para o vaso então é algo interessante você consegue acompanhar algo interessante pessoal também ó muita gente pergunta rafael mas esses vasos aí vocês é só para os arranjos de vocês como que é que funciona a princípio pessoal a gente só tem a gente tem tem um fabricante que produz os vasos para nós certo mas a princípio eles são apenas para os nossos arranjos e quando nós temos feira aí nós montamos nos vasos de cerâmica ou se porventura tem uma encomenda a gente faz também tá bom então a princípio a gente não comercializa esses vasos de cerâmica mas pessoal se vocês precisarem vamos fazer uma enquete aqui porque eu vi que muita gente tá dizendo aqui que tem dificuldade em encontrarem vasos de cerâmica a um preço a um preço bom muitas pessoas seria interessante para vocês se nós colocássemos esses vasos de cerâmica para comercializar tem muitos outros pessoal produtos produtores aqui que produz esses vasos de cerâmica aqui eles têm uma quantidade realmente infinita de vasos de cerâmica eu acho muitas vezes quando vai comprar em lojas que tenha de vasos conhecim eu acho um preço muito caro então eu acho que deveria ser um preço justo e fosse acessível para todos né então coloca aí nos comentários se vocês acham interessante se nós colocássemos também esses vasos de cerâmica à venda aí para vocês tá bom os nossos clientes aqui do universo das suculentas e cactos lembrando alguns vasos já estão sendo montados pessoal dia 28 deste mês tem uma feira aqui na cidade de travesseiro no rio grande do sul é uma feira pequena não é grande grandes proporções mas a gente vai estar com uma uma banca de exposição nessa feira então se você é da região aqui marcos de souza das cidades da volta lajeado e quiser comparecer você vai encontrar nós aí numa feira presencial tá bom as outras nós vamos avisando vocês aí as outras feiras quando nós tivermos com exposição tá bom então tá aí gostaria de mostrar rapidamente aí rapidamente aí para vocês o que vocês acharam pessoal o que que vocês acham desses vazinhos eu acho legal você fazer criações e você tem como fazer uma composição bem interessante que mas a ideia é ensinar pessoal muito simples planta a suculenta ou cacto e eu gosto de fazer essa composição uniforme às vezes só uma pedra e não muito cheio de detalhes mas tem como fazer vasos e terrarios mais personalizados tá bom pessoal com mais incrementos mais detalhes no vaso dá para fazer um jogo de pedra nele então tem como fazer tá bom olha aí pessoal o que que vocês acharam será que vai ficar legal quem é que gostaria de ganhar de presente aí um vazinho assim uma lembrancinha acho que todo mundo gosta não é verdade então tá aí e além disso as plantas né você encontra elas disponíveis no universo da suculenta uma das queridinhas a letícia olha só é a época em que ela tá com várias mudas essa aí que velha azul também olha só cheia de pruína pessoal tá maravilhosa ela certo pessoal obrigado a todos que têm acompanhado aí o nosso trabalho e não se esqueça sejam sempre muito bem-vindos ao o universo das suculentas e cactos até mais pessoal tchau tchau tchau